oi pessoal eu estou dirigindo e a gente hoje tá indo fazer um passeio bem legal a gente está indo no aquário em cincinnati é uma hora e meia de viagem até lá áudio é grava eu não grava pra falar o meu caminamento assegurando o celular tá então a gente tá indo com as meninas as filhas da minha amiga que tá ali atrás falar oi falar oi a dar a cara bruxinha feliz não é ela vai agora ela fica somente é bom ver é porque eu vi alguma coisa na viagem daqui uma hora e meia eu vejo vocês em para a gente ir para mostrar para você lá cidade nunca fui a minha primeira vez né que tem pouco tempo como hora que necessidade então a gente vai pegar a estrada e oi pessoal a gente já chegou aqui no aquário na verdade a gente está aqui na parte eu acho que é para lá amor sei lá a gente está procurando aqui eu vou gravar aqui para vocês tá bom eu acho que a entrada do quadro ali ó não o porto aquário aqui temos a vista da cidade atrás e bonita né e nova york aqui é a cidade e aqui tem um lugarzinho onde está o aquário e aqui é o aquário que a gente vai agora aqui ó vai comprar os tickets ali e aqui tem a lojinha aqui tem a lojinha de souvenir das coisinha da lojinha da qual é que legal como tubaran galdão cabalinho maoppo né Que legal Que legal Um cheiro de peixe Olá Jesus Olá Dê olá para o meu vídeo de Youtube Olá Olha que legal Que legal Que legal Cara não faz nada Dara é só tocar Eu quero tocar a estrela Está gelado Gente eu trocou uma estrela É É gostoso É gostoso É gostoso Você quer tocar? Não, já entro Gente eu nunca vi o tubarão Olha a criança lá Olha o tubarão Que legal Cadê o grande? Olha o pequenininho lá Mas aquele lá é... Cadê o grande? Olha A galera está grávida Tem Que bicho é esse? É peixe elétrico É elétrico É tipo um cachorro Estranho Olha esse Esse que é o bicho O peixe Tem a mata e tem o peixe Esse aqui também Olha como você mora Esse aqui Incrível Estão aí lá Incrível Olha a Doris Olha a Doris Aqui disse que tem um Nemo também Mas eu não estou achando Ele está escondido Olha o Nemo ali Olha o Nemo A Doris e o Nemo É um cocodrilo Não é um cocodrilo? Não é um cocodrilo? É mesmo! É um cocodrilo É um cocodrilo É grande Gente eu nunca tinha visto isso Eu nunca tinha visto Eu não sabia ver se tinha Mas eu não sabia ver Gente que legal Não é um cocodrilo Não é um cocodrilo Essas aqui são os peixes da Amazônia Do Brasil Pacu Quem quer pacu? Gente onde? Obrigado 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 São túneis Túneis As Águas Vivas Como que chama isso? Olha Isso Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui ó Aqui ó Olha 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 Aí dá Olha Olha Gente olha Isso dá choque Olha Olha o vídeo não consegue pegar direito Fica muito transparente Não dá pra ver como ela é Olha 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 como que fica no vídeo Diferente gente Não dá pra pegar Mais farão Mais farão Né? Olha 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 onde a gente tá agora Olha o tubarão grandão Aqui a gente pôde trocar os tubarões Ai tá gelada Sim Ai mas não vem Ai tô com medo Ai 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 Ele passa rápido Ele passa rápido Deixa eu ver se eu tô Ai gente eu tô com medo Uuuuuh Tem um aqui Hum Tá gelado Tá frio, verdade? Não Sim, tá frio Olha Olha Chuchu Não canso Eu queria comer Era pra você Não tocar Ele vai andar por cima dos tubarões Não tem uma Não tem um aqui E ai Ah E ai Tem um aqui Olha 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 O que o que é A gente vai andar por cima dos tubarões E ai O que é O que é A gente vai andar por cima dos tubarões E ai O que você acha, Dara? Está comendo? A gente está na ponte, em cima dos tubarões Cadê os tubarões? Vamos lá para ver Agora a gente já terminou de passar no aquário Está muito bonito, muito divertido Agora a gente vai comer Aí eu gravo a comida para vocês Mostro para vocês o que a gente vai pedir Olha o que a gente pediu Eu pedi 3 tacos de carnitas De porco Feijão E o Cláudio pediu arroz Carne, guacamole Crema Está gostoso ou não? Gosta? Eles pediram outras coisas Mais tacos O Reinaldo E as crianças pediram Caçadilhas E chiquete Agora a gente vai andar de bicicleta Olha a vista E e lá A gente alugou uma bicicleta dessa aqui Eu quase estou me levantando Eu sou muito chique Tem um motorista, dê para andar de bicicleta Estou vendo Vai, vai, vai Pedala, pedala, pedala Então pessoal Já vou encerrar O blog E quero dizer para vocês Que a gente Nem gastou muito Tipo aqui sai muito barato Para você curtir Eu gastei 20 reais 20 dólares por pessoa De De comida Que a gente alugou Que a gente alugou aqui 24 de Na entrada do aquário Que assim Foi mais caro Que a gente pagou A bicicleta custou 8 dólares A hora Foram duas bicicletas Com gasolina A gasolina é barata A gente deu 10 dólares Deu 15 dólares Deu 15 dólares Dez dólares Dez dólares E assim A gente gastou bem pouco A gente curtiu muito Praticamente o dia todo E é isso aí gente É a vida nos Estados Unidos Pode crer Você curte de boa E se a gente almoçou A gente almoçou muito bem Com cerveja, margarita Tomei margarita e tudo deu 40 dólares Nós dois E as crianças que estão com a gente Não pagou Porque a gente foi num restaurante Que A criança não come hoje Às vezes tem essas promoções Então foi isso mais ou menos Cante